Boa tarde a todos. A número regimental, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Água Indústria da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a atuação do Instituto Mineiro de Agropecuária na implementação das instruções normativas do Mapa 76 e 77 de 2018, que estabelecem critérios e procedimentos para produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial do Estado. Registo a presença, deputado Inácio Franco, vice-presidente dessa comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência de convidados. Já estão sentados aqui e eu agradeço a presença do doutor Bruno Rocha de Melo, médico veterinário, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, doutor André Almeida Santos, médico veterinário, gerente de inspeção do Instituto Mineiro de Agropecuária, e da doutora Patrícia Marina Ventura Magalhões da Cruz Azevedo, médica veterinária, fiscal, agropecuário, que muito nos honram com a sua presença, para que possamos, eu, no autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu já tive a oportunidade, prezado deputado Inácio Franco, de uma pequena reunião prévia com os nossos convidados, no sentido, e como eu citei aqui na última reunião, é de alinharmos, de conhecermos como o IMA tem trabalhado esse alinhamento nas instruções normativas do mapa que entraram em vigor no último dia 31 de maio. Nós temos plena percepção da importância do alinhamento do Estado de Minas Gerais a essas normas que passam a vigorar, normas federais, que orientam, a partir desse momento, o que eu trabalho e trato como uma nova oportunidade da cadeia produtiva do leite no Brasil, ter uma visão diferenciada do papel, especialmente do papel importante, da assistência técnica e das boas práticas agropecuárias na produção de leite. É um preparo, porque, no próximo dia 19, nós teremos uma audiência pública lá na abertura da Mega Leite, lá no auditório do Instituto Mineiro de Agropecuária, já fica aqui o convite, para, na quarta-feira, dia 19, às 15h30, estaremos fazendo uma audiência pública para tratar desse tema. E hoje fizemos a opção de uma audiência com convidados para que tenhamos a oportunidade de, nesse ambiente da Casa do Povo de Minas, através do registro, através da publicização do papel do IMA, tão importante aqui no Estado de Minas Gerais. Antes de passar a palavra ao doutor Bruno, eu abro aqui, franqueio a palavra, apresado deputado Inácio Franco, nosso vice-presidente, para as considerações iniciais. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o nosso presidente, o coronel Henrique, por essa audiência pública. O que a gente sabe da importância que é é essa certificação sobre a qualidade do nosso leite. Eu não conheço essa nova diretriz, essa nova instrução normativa, mas eu tenho certeza que seria, será, para que o nosso produto ainda seja ainda mais saudável, mais confiável. Eu que já fui presidente de cooperativa de leite, da Copará, em Pará de Minas, e, como membro também, na produção também de lácteos, a gente preservava muito o problema de qualidade. Isso foi nos anos 95, 92. Então, naquela época, a gente já tinha uma qualidade excepcional em questão de higiene, de pasteurização do nosso leite. recebíamos naquela época. Depois, a gente sabe que sempre melhora. Naquela época, a gente recebia leite em latões. Depois, foi aprimorando, começamos a receber, através daquelas... coleta gradel. Então, foi melhorando, mas, naquela época, a gente já tinha uma preocupação muito grande com a tua qualidade. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar o nosso presidente da comissão e nosso pessoal aí do IMA. A gente sabe da importância do IMA para a nossa qualidade de produtos. Eu já venho pedindo estar nessa pauta, o presidente, mas, uma das reivindicações que já fiz algumas vezes ao IMA é que, sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco quanto à vacinação de febre afetosa, que a gente sabe que isso será a partir de 2022, não é? 21. Mas, ainda volto a falar. É um absurdo. É um absurdo a vacinação de febre afetosa, duas vacinações por ano. Eu acho um absurdo. A gente sabe que, com isso, não é o... Eu conheço bem o produtor rural, tem muitos que compram a vacina e não vacinam. E muita gente, principalmente o produtor de leite. O produtor de leite, ele não vacina mesmo, porque, quando ele vacina, a vaca quebra e não dá leite, e fica três, quatro dias sem dar leite. É, é... Mas que... Acabamos de fazer vacinação agora. Nós tivemos vacinação agora em maio. Que seja uma vacina só, até 21. É porque, realmente, principalmente o gado de leite, como eu falei, eu tenho certeza nisso que eu falo, que 70% dos produtores de leite não vacinam a febre afetosa. O pecuarista, ele vacina, que é o nosso caso, vacina o gado de leite, mas que dá um estresse muito grande também. Então, mas, voltando ao assunto, eu quero parabenizar o nosso presidente e também o Ima, pela... A gente sabe que essa pauta é extremamente importante para a saúde pública. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, deputado Anás Franco. Eu gostaria de, aproveitando que o senhor deixou esse pedido, de adiantar ao senhor que o próprio doutor Bruno já me solicitou a oportunidade de vir até aqui para debatermos a vacinação de afetosa e todas essas provocações e alterações que nós teremos aí nos próximos anos. E informar também ao senhor que esse ano a vacina já foi num volume menor, inclusive nós tivemos oportunidade de, a pedido também do Ima, protocolar aqui uma alteração na lei que antes eram 5 ml e agora foram 2 ml. Nós deixamos isso em aberto dentro da lei porque a lei, ela amarrava nos 5 ml. Então, nós fizemos essa modificação. O projeto de lei está tramitando nessa casa. Então, eu passo imediatamente e eu acho a presença do nosso vice-presidente, deputado Anás Franco, muito pertinente nessa audiência, doutor Bruno, Patrícia e André. Porque ele, como produtor de leite, nós podemos ter no nosso deputado Anás Franco um experimento da transmissão dessa mensagem, que é um produtor que não conhece essa instrução normativa e, prezado, deputado Anás Franco, é uma maneira de transmitirmos essa mensagem para o produtor com otimismo e de não ser mais uma norma que vai criar mais uma responsabilidade do produtor. Ela tem uma característica toda própria, que é uma oportunidade do produtor, realmente, através dessa exigência do mapa, alavancar a sua produção com qualidade. Passa a palavra ao doutor Bruno. Ele é excelentíssimo como deputado coronel Henrique. Agradecemos o convite mais uma vez. Deputado Anás Franco, que é da nossa região de Pará de Minas, agradecemos o convite, as palavras. Primeiramente, a gente fica muito feliz, realmente, dessa casa, da percepção da necessidade de abordar temas que são realmente emergentes e no momento oportuno. Esse tema da instrução normativa 76 e 77, ele se torna oportuno porque entrou em vigência agora, durante essa semana. Foi publicado ao final do ano. É um tema que, doutor Inácio, o senhor, apesar de não ter lido, acertou em cheio. É o tratamento da qualidade do leite mesmo. É o ponto crítico principal do produtor, realmente, e do mercado como um todo, para que a gente possa avançar e ter um comércio melhor desse produto, uma valorização desse produto. E, como eu estava tratando anteriormente com o coronel Henrique, era muito importante que a gente trouxesse a nossa equipe técnica para discutir, porque o assunto é técnico, o assunto não merece polêmica, ele tem que ser transmitido com precisão, e é esse o nosso objetivo aqui hoje. Para esclarecer, essa instrução normativa é uma instrução publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o nosso órgão da União que determina as normas no âmbito da defesa agropecuária agropecuária nesse país, e o IMA é o executor das normas da defesa agropecuária no Estado de Minas Gerais. Então, nesse âmbito, cabe a nós, nos estabelecimentos vinculados ao IMA, registrados ao IMA, no sistema de inspeção estadual, aplicar a execução dessa norma que foi publicada pelo Ministério da Agricultura. E, nesse contexto, coronel, é muito importante dizer que isso já não é a primeira tentativa. Nós tivemos outras normas que precederam tanto a 76 quanto a 77, que acreditamos não terem sido suficientes nesse objetivo da implantação da qualidade, e essas novas normas vieram para corrigir alguns pontos. e uma questão que a gente tem discutido internamente é o cuidado que nós temos que ter na atuação do IMA no sentido de promover com que essa norma seja definitivamente efetiva. O que nós queremos, na verdade, junto aos nossos estabelecimentos, aos nossos produtores, é que eles absorvam o propósito do benefício que essa norma bem aplicada pode trazer a eles próprios. Então, realmente, é isso, é esse contexto que nós queremos trabalhar. Nós estamos agora há seis meses da publicação da norma, nós estamos fazendo um trabalho intenso de discussão dentro da casa, compartilhado com nossos fiscais. Nós temos uma próxima reunião agora nesse mês, entre o dia 24 e 28, para que eles absorvam esses princípios presencialmente conosco, exatamente para que isso, no mês de julho, agosto, comece a ser de uma forma bem escalonada aplicada no campo e a gente possa trazer tanto o estabelecimento agroindustrial quanto o produtor para esse objetivo. Então, da minha parte aqui, eu acho que são questões de âmbito geral, eu recomendo realmente e recomendei a nossa colega Patrícia que fizesse uma exposição com clareza necessária para que a gente entenda esse salto da IN-62 para essa 7.677, para que, a princípio, todos possam entender que em contexto a gente está inserido a partir de agora. Muito obrigado. Bruno, antes de passar a palavra à Patrícia, não sei se vocês estabeleceram, o André fala antes, fala depois. Se quiser. Eu acho que o André fala antes, porque ele vai fazer também as considerações gerais, porque a Patrícia, deputado Nácio Franco, é a nossa expert, que vai, passo a passo, nos apresentar essas impressões. Mas eu, já de antemão, eu adianto que o Bruno veio para cá, parece que nós tínhamos combinado antes, porque esse também é o nosso propósito aqui na Comissão de Agropecuária, é representar o nosso produtor rural, mas sem descuidar do nosso papel primordial de legislar e fiscalizar. E esse papel tão bem feito pelo IMA, nós temos que pensar que nós, da Comissão da Agropecuária, nós somos protetores também do consumidor. E um produto de qualidade, um leite de qualidade, nós estaremos defendendo toda a população dos nossos 853 municípios de Minas Gerais que consomem o nosso leite. Então, esse é o nosso objetivo de, nessa discussão técnica, num fórum de planejamento e de execução de ações, estamos completamente alinhados nesse pensamento do IMA. André, a palavra é sua. Boa tarde, deputado Coronel Henrique, Inácio Franco e demais presentes nessa audiência. O sentimento nosso é o que nós queremos passar para os produtores. quando nós começamos a conversar dentro da nossa gerência em relação à publicação da IN 7.677, nós enxergamos ela como um marco, um marco normativo para a cadeia produtiva do leite. Uma vez que as INs, elas trouxeram de forma bem sensível, mas não esquecendo o lado objetivo, ou seja, elas trouxeram também de forma objetiva problemas que nós enxergávamos, nós enquanto técnicos, e eu acredito que os produtores também, quando a gente fazia, realizava a leitura da IN 62 e da IN 51, que depois foi revogada pela 62. Essas INs, elas colocavam a questão dos parâmetros, das metas ao qual a gente deveria, os produtores deveriam estar almejando alcançar ao longo do tempo, mas a gente viu uma falha muito grande de como os produtores chegariam ali. A IN 7677, agora, ela colocou para a gente de forma clara a responsabilidade dos estabelecimentos dos produtores, de como eles vão trabalhar, como de forma preventiva eles vão estar trabalhando para chegar nos parâmetros de um produto de qualidade. Pensando sempre na qualidade como também agregação de valor. A gente está num momento que, para a gente ter um aumento de produtividade, um aumento de valor recebido por aquele produto, a gente não pode de forma nenhuma esquecer do lado da qualidade do produto. Vai ficar no mercado hoje quem apresentar uma qualidade de produto, quem tiver condição de trabalhar um produto que seja inócuo, que seja bom para o consumo das pessoas. E a gente vê a IN 7677 como uma ferramenta realmente que o Ministério entregou, não só para nós técnicos estaduais, mas para os estabelecimentos e para os produtores, uma excelente ferramenta para a gente trabalhar e realmente a gente caminhar para chegar num produto de excelência, num produto de qualidade. Eu acho que é isso que eu tinha que falar a princípio. Vamos passar a palavra para a Patrícia, porque ela, como técnica da área da nossa gerência, ela vai ter mais conhecimento para passar para a gente. Muito obrigado, André. Deputado Inácio Franco, antes de passar a palavra para a Patrícia, só para quebrar um pouco o protocolo, existe uma pesquisa que fala que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Existe uma estatística, as pessoas preferem morrer do que falar em público. Isso é sério, Bruno, fizeram uma pesquisa e as coisas que as pessoas têm mais medo. Falar em público, as pessoas têm mais medo do que de morrer. Então, a Patrícia, ela não precisa ficar preocupada, nós estamos aqui entre amigos e eu tenho certeza que falar aqui conosco é bem melhor do que morrer. Está ok, Patrícia? Então, fique à vontade, é uma discussão, até, eu repito, é sempre uma oportunidade para, nesse momento, eu tenho essas oportunidades de rever o que eu já li sobre a norma, o que eu já ouvi, mas eu acho que o nosso vice-presidente presta esse papel de, realmente, na linguagem do produtor, nós discutirmos esses caminhos e com esse enfoque que vocês vieram aqui, de mostrar que essa instrução normativa tem que ser levada para o nosso produtor como uma ferramenta positiva para o grande beneficiário disso será o produtor. Está ok, Patrícia? Tenha o tempo que quiser, vamos discutir, vamos bater papo. Está ok? Fique à vontade. Gostaria, primeiramente, de agradecer a todos pelo convite. ao coronel Henrique. Na realidade, a IN7776, que foi publicada em 26 de novembro de 2018, ela traz algumas alterações com relação à IN62, de 2012, que foi uma publicação revogando alguns artigos da 51, que era de 2002. ou seja, já temos aí uns 17 anos tentando trabalhar e trabalhando a trancos e barrancos com qualidade, tentando trabalhar a qualidade do leite matéria-prima. E a gente, conversando, antes até comentou que uma indústria não melhora a qualidade de um leite. O leite, sim, ele é na sua obtenção, é o principal ponto. Como o senhor já estava lá em Pará de Minas, vislumbrou isso muito bem, vivenciou muito, que a qualidade do leite começa na propriedade rural. Então, o primeiro ponto que tem que ser trabalhado é o produtor rural. Não adianta o laticínio ficar fazendo análises, 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 elas não vão dar dentro de um parâmetro desejável para a sua elaboração de produtos, conforme ele gostaria, para ter um maior rendimento, uma melhor qualidade, uma maior durabilidade de produtos e diversas outras características que a gente pode ficar aqui enumerando como produtos ao qual eles vão ser mais benéficos à nossa saúde, porque a gente não vai ter um risco de ter antibióticos, resíduos de antibióticos. A gente tem diversos problemas de saúde pública em função desses tipos de problemas. Então, a instrução normativa, principalmente a 77, ela trouxe hoje uma proposta diferenciada de trabalho. ela traz de uma forma mais discriminada do que vinha sendo descrito na instrução anterior, o que é que trabalha o que tem que ser desenvolvido em uma propriedade rural para atingir esse principal objetivo, que é a qualidade do leite, que é o único quesito que se trata dessas instruções. e o principal item que assusta muito tanto as indústrias como os produtores rurais é um quesito que eles chamam do plano de qualificação do produtor, do fornecedor de leite. E esse plano de qualificação, ele vai abordar diversos quesitos dentro de uma propriedade. Ele praticamente, ele vai fazer a gestão da propriedade. Ele vai trabalhar as questões de boas práticas agropecuárias e gerir a propriedade rural. Não é para o produtor ficar assustado, ele tem que abraçar isso com a melhor forma possível. Por quê? O laticínio, na forma como está proposto, ele tem que fazer inicialmente um diagnóstico de todos os seus fornecedores de leite. Depois desse diagnóstico, ele vai ter que fazer um plano. Onde ele vai colocar? Quais são os objetivos todos que ele tem em cada propriedade? Ele vai diagnosticar a condição de cada produtor rural. Essa condição, ela é atinente a que pontos? Sanidade de rebanho, a questão de efluentes, a questão de estrutura física para a obtenção do leite, na parte de ordenha. Ela vai olhar a questão de água tratada, saúde dos manipuladores, dos ordenhadores. Ela entra em todas as questões da propriedade rural. Ela entra na parte de alimentação, na parte de parasitos. Todas as questões que a gente pode pensar numa questão de uma propriedade rural, é este plano, ele vai ter que trabalhar nesses quesitos. Então, ele vai fazer um diagnóstico de cada produtor, avaliar a condição de cada produtor, dentro de 16 itens que eles vão ter que avaliar, de cada propriedade rural. Depois, o estabelecimento beneficiador vai ter que fazer um plano de um objetivo de como ele vai trabalhar cada grupo de propriedade, cada deficiência que cada produtor tem. ele vai fornecer a este produtor uma assistência técnica para a qual ele possa ter o melhor desenvolvimento, ser assertivo naquele item que ele não está conforme. Depois, ele vai ter que ter, a parte do estabelecimento, ter as metas todas muito bem delineadas e começar a fazer esse trabalho com cada produtor. Então, a gente vê, vislumbra, que isto é um ponto que assusta muito os produtores, porque, afinal de contas, eles estão há quantos anos trabalhando, há quantos anos eles estão desenvolvendo essa árdua profissão ali, ordenhando, faça sol, faça chuva, mas a gente tem que melhorar essa gestão. Ela tem que se tornar, dentro da propriedade rural, algo mais lucrativo, ele tem que fornecer um produto com mais qualidade, e essa qualidade é intrínseca e extrínseca, ela é uma qualidade que, às vezes, a gente não consegue visualizar e, às vezes, a gente consegue ter uma visualização muito rápida e direta dela. E o principal beneficiário disso tudo é o consumidor. É o nosso elo final dessa cadeia, é o próprio consumidor. E, com todo esse trabalho, existe uma outra questão que foi uma alteração através dessa nova instrução, que são as análises que são realizadas na Rede Brasileira de Qualidade de Leite, comumente chamada de RBQL. É onde eles fazem análise de células somáticas e contagem padrão em placas, aonde eles têm os indicadores atuais, que é de 500 mil para células somáticas e contagem padrão em placas de 300 mil. E os produtores, eles também estão assustados porque, de acordo com a instrução, aquele produtor que, numa média geométrica de três meses, ele repetir por três vezes a não conformidade para contagem padrão em placas, ele vai ter que ser desligado do laticínio até que ele consiga atingir novamente o padrão. O que seria essa análise em si? Essa análise, basicamente, ela é uma resposta às boas práticas agropecuárias. é questão de higiene, higiene básica, simples. Então, ela é uma meta extremamente importante, ela é um item muito importante, porque ele mostra para a gente, de uma forma muito clara, as condições de higiene nas quais a gente tem a obtenção do leite. Só que, quando se fala no plano, que são três meses, três vezes, não conforme, num plano amostral de três meses. Ou seja, eu fiz três análises, aí eu faço uma média geométrica por três meses, o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês. Faço uma análise de cada mês, na média geométrica, se estiver fora do padrão, vamos popular para o próximo. Faço o quarto mês, junto à média do quarto, do terceiro e do segundo. Deu dentro do padrão? Se ele tiver três seguidas, ou seja, a partir do quinto mês, após o quinto mês que começou a ser analisado, que ele pode ser retirado. Ou seja, se a gente parar e pensar que nós estamos propondo um trabalho em cada propriedade rural, vocês não acham que cada laticínio, uma vez que, no primeiro ou segundo mês, que ele já tem um produtor que está fora do padrão, ele já não está fazendo um trabalho direto naquela propriedade para reverter aquela situação. Então, existe um período bastante longo em que o produtor consegue reverter essa situação e ele vai ter o apoio do responsável pela unidade beneficiadora do leite dele. Então, ele não está abandonado. A AIN, ela tem uma... A proposta da forma como ela foi delineada, ela está muito no intuito de dar condições ao produtor e as formas dessas condições. É isso que está muito bem descrito nela e a gente vê com grande avanço essa instrução, muito nesse sentido, porque ela dá os meios de a gente realmente ter um produto, uma matéria-prima de qualidade. mas qual o quesito mais que vocês... Patrícia, a sua abordagem, eu acho ela muito boa, é por aí, e eu acho muito importante que fique, desde esse primeiro momento, até porque o produtor... A grande responsabilidade hoje, deputado Inácio Franco, foi para o laticínio. O laticínio, sim. O laticínio vai ter que modificar profundamente a relação dele com o fornecedor. Ele vai ter que qualificar os seus fornecedores e ele, através de um, eu chamo de choque de gestão, com presença de assistência técnica, de profissionais que vão trabalhar não só a qualidade do leite, mas talvez o mix de preço do produto, o laticínio, ele passa a ser protagonista no sentido de intermediar, viabilizar e até subsidiar a assistência técnica para o produtor. O produtor vai ter que responder, sim, mas sob o comando do laticínio. O laticínio vai ser um parceiro da norma e aí a importância de, nessa presença do IMA, que é o nosso braço da fiscalização, é o braço de quem vai garantir a qualidade desse produto, com as análises, com as coletas, com a fiscalização das propriedades, mas, assim, o laticínio que vai ter que capitanear os seus produtores. E vai ser muito importante, eu já participei de um workshop no Sileng, que exista também um consenso entre os laticínios que eles têm que estar alinhados, porque essa norma, o Bruno já disse, que nós já passamos da fase de discussão da norma, a norma existe e é papel nosso ela ser cumprida, nós não estamos aqui para discutir a norma, nós estamos sim para, talvez, parabenizar toda a equipe, todo o processo de construção dessa instrução normativa, e aqui o André disse bem, que ela vem corrigir, e o Bruno também disse, vem corrigir as deficiências que, ao longo dos últimos 17 anos, nós enxergamos tanto na instrução normativa 51 como na 62. Então, essa abordagem da Patrícia, eu queria ouvir de você também, Patrícia, isso sim, nessa análise sua, eu ouvi algumas questões sobre, mudaram algumas questões de temperatura, até para análise crítica sua, como a gente está aqui em um fórum, não de discutir a norma, mas de tentar enxergar, você disse que o produtor se assusta, porque ele realmente produzia como ele queria, e agora ele vai ter que produzir com qualidade, com profissionalismo, mas, assim, eu queria, se fosse possível, uma análise sua com relação a essas, esses são números, mas são números importantes, especialmente da temperatura, da temperatura, se você traz isso para a gente. pela hora, presidente. Pois não. A gente sabe que, da importância que é essas instruções normativas, a gente sabe da importância que é a qualidade, tem que sempre bater, qualidade. A gente vê, com o passar dos anos, o produtor de leite, eu falo isso, porque eu fui produtor, eu fui produtor de leite por 30 anos, parei de ser produtor de leite, hoje eu sou pecuarista, eu falo que tirar leite, hoje eu parei de tirar leite, já tem também, já deve ter mais de 15 anos, mas, o produtor de leite, o problema do produtor de leite é o preço do leite, e não tem resultado, não tem, o produtor de leite, além de ser, como a Patrícia falou, o produtor de leite é de segunda a segunda, ele não tem, não tem domingo, não tem feriado, não tem sexta-feira da paixão, é todo dia, é um trabalho, quase que um trabalho escravo mesmo. E, com a remuneração, ela é muito pequena. Como eu falei, eu fui dirigente cooperativo, fui presidente cooperativo de leite, acompanhei muito de perto, qualidade de leite, pagava o produto de acordo com a qualidade, toda a vida foi feita dessa forma. Eu fui também, depois eu vi que a coisa era tão ruim, que eu comecei a tirar leite, leite B na época, industrializando o meu leite, colocando o meu leite B na cooperativa, e não tive resultado. hoje as coisas mudaram. Hoje a gente vê que hoje até tem robô, que foi aqui em São Gotardo. A Otenho hoje é feita através de robô, então a coisa hoje modificou, temos qualidade. O pequeno produtor de leite, o pequeno produtor de leite, a situação, vão chegar no tempo que vai desaparecer. A produção de leite vai ficar na mão dos grandes produtores, médios e grandes produtores. Aquela economia familiar, daquele pequenininho, nem a própria indústria não vai receber esse produto. Eu acho que vai chegar no ponto... Porque, realmente, o pequeno, ele não tem a menor condição de ter, vamos falar, uma qualidade que seja satisfatória. É muito difícil. Não falo isso. Se ele não tiver uma ordenha, ele está tirando, está ordenhando a vaca, a vaca balança o rabo, é a coisa complicada. Só para quem vive o problema, que está ali, que conhece, é que sabe o que é isso. Qualidade de leite. Agora, as novas, para serem cumpridas, como foi dito, tem que ser cumprida, sim. Eu acho que é uma qualidade muito séria. A gente tem, sim, que ter qualidade nos produtos que são colocados para as pessoas. Então, a gente tem que preservar isso. Temos que fiscalizar isso. E esse trabalho, esse é um trabalho do IMA. O IMA está de parabéns, eu acho que isso aí tem que ser feito, esse trabalho com rigor mesmo. Agora, como eu falei sobre o pequeno produtor de leite, a tendência desse pequeno produtor de leite é desaparecer. É aquela economia familiar, de dizer que ele vai tirar o leite, vai fazer o seu queijinho ali, vai fazer o seu doce, e quase que comercializar ali na porta, quase na porta da sua casa, sem passar para os órgãos de controle. Eu acho que vai chegar mais ou menos isso. Porque a própria indústria não vai receber esse produto. Até porque aqueles tanques comunitários, que hoje tem muitos tanques comunitários, que a gente vê que mesmo não tem qualidade. Não tem qualidade. E não tem como também, além de não ter qualidade em tanque comunitário, não tem como especificar qual o produtor. Se tem um tanque comunitário ali de 2, 3, 5 mil litros, é que ali coloca leite ali de 20 produtores, 30, 50 produtores, tem produtor de leite que tira, vai lá entregar uma latinha de leite de 10 litros, 15 litros de leite. A gente sabe o que é isso. Mas, enfim, eu acho que o trabalho é esse mesmo, tem que fiscalizar, temos que ter qualidade. Agora, o pequeno, não sei como vai ser essa fiscalização, o pequeno vai desaparecer. Eu tenho certeza disso. Então, eu vou lançar um desafio à nossa doutora Patrícia, porque eu acho que esse momento é um momento muito importante, é um momento do contraditório, é um momento do debate, eu acho importantíssimo, porque eu vou desafiar, eu vou desafiar a doutora Patrícia, apresenta a deputada Nácio Franca, de desconstruir, desconstruir esse raciocínio a partir dessa norma. Então, Patrícia, eu te coloco aí como advogada. Me desculpe, Nácio. O objetivo dessa instrução realmente é conseguir trabalhar o pequeno, porque o grande, por si só, ele já tem sua assistência técnica, ele já se preocupa com a qualidade, porque ele tem o volume. O pequeno não tem o apoio. O pequeno, agora, com esta norma, é exatamente o laticínio que vai ter que fornecer a ele essas condições para gerenciar a sua propriedade rural. Ele vai ter que qualificar cada produtor de leite. Esse é o objetivo da norma. Então, a partir daí, todo produtor vai ter condições, ele vai ter assistência, ele vai ter as condições de fazer da forma correta, da forma acertada. E eu ainda questiono algo, Nácio. Eu conheço muitas pequenas propriedades ao qual você verifica as condições de obtenção do leite, não deixo a desejar nada com uma grande, mesmo numa ordem mecânica da grande, com o manual que eles fazem. Ou balde ao pé, alguma coisa. Não, tem umazinhas que ainda estão no manualzinho. Haja MUC, não é? Mas, indiferente do volume, é a forma que eles estão trabalhando, a prática de obtenção realmente. Às vezes, a gente depara com produtores de grande volume e que, às vezes, não têm uma condição adequada de obtenção desse leite. O cenário tem que mudar. Ele tem que mudar. A gente tem que pensar nisso. E a proposta dessa instrução, ela realmente é de dar o maior apoio, a maior condição deste pequeno conseguir produzir com qualidade. A questão é simplesmente essa. A gente não pode tirar o pequeno, não. Tem que permanecer todo mundo no mercado. Falta muito leite. Às vezes, a gente acha que está sobrando, não está, não, está faltando. Tem região aí que era muito grande, os produtores, que está reduzindo. E a gente tem que ampliar esse volume produzido. Nós temos que manter mais as pessoas no campo para poder ter produção, para poder ter elaboração de produtos. Então, eu acho que essa norma vai corroborar muito com isso. É, Patrícia, eu acho que é muito importante, sim. Tomara que o pequeno... Eu acho que... Olha, o mais importante é ter preço. Acabar com a importação, ter uma política. A política, isso aí é muito importante, viu, presidente? É ter uma política para o leite. Isso aí é muito importante. Nós tivemos aí, há seis meses atrás, que o leite não tinha valor nenhum. O pessoal vendendo as vacas de leite para abate. Para abate, isso. Importando o leite, que está vindo aqui do Uruguai, do Paraguai, do Uruguai, o nosso produto aqui não tinha valor. A partir do momento que tem o preço, nós temos um preço que realmente seja um preço justo, dando condição para o produtor estar investindo no seu negócio, aí eu acredito que as coisas possam melhorar. Do contrário, a gente vê que isso aí é realmente... As cobranças ao produtor, essa iene, não alterou muito. Ela alterou a indústria. Ao produtor, não. Agora, ela está dando condições ao produtor. Ela está dando formas, meios, de como vai ser feito o trabalho no produtor rural. Então, a gente vê essa instrução, essa instrução do 177, com ótimos olhos, porque ela é a primeira vez que tem uma proposta de uma instrução, de algo, onde ela dá formas, de como eu conseguir qualidade, formas práticas, reais. Temos que acreditar. Quer falar, André? André, André... Presidente, eu estou me chamando de uma outra comissão. Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar, parabenizar a Patrícia, todo o pessoal do IMA. Eu acho que é isso aí. Temos qualidade. E, se Deus quiser, tem uma política de preço, de preço para o produtor rural, para o produtor de leite, que a gente sabe da importância que é o produtor de leite, é ter a sua atividade preservada, como eu falei. Tomara que o pequeno não saia. Mas o que a gente está vendo aí, realmente, a gente fica preocupado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Agradeço a sua presença. Faço a palavra ao André para continuarmos aqui nesse debate. Só completando o que a Patrícia colocou, quando a gente faz uma leitura da INE, a gente vê que a mudança, o processo, ele é muito mais cultural do que tecnológico. Para você fazer a implantação das boas práticas agropecuárias, para você trabalhar com o programa de qualificação, nós precisamos muito mais uma mudança de cultura, tanto do estabelecimento quanto dos produtores de leite, para ele interiorizar aquela mudança que ele tem que fazer e colocar aquilo em prática. É uma realidade de vários estabelecimentos. A gente vê que a questão de boas práticas é mais questão de mudança de comportamento, de mudança cultural, para ter aquela norma, aquela decisão ali implantada. E, pensando na política de pagamento por qualidade, igual o deputado Inácio Franco colocou, olha que ferramenta interessante, a partir do momento que a gente pensa que o estabelecimento vai ter diagnosticado todos os seus produtores. Ou seja, eu tenho um diagnóstico individual de todos os meus produtores. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico dos meus produtores, que eu conheça a qualidade da matéria-prima que aquele produtor entrega para o estabelecimento, por que não eu fazer um programa de política de qualidade mais robusto para aquele produtor? E, até com isso, eu identificar, dentro do meu laticínio, quais são os produtos que eu tenho o maior valor agregado, ou seja, um produto que é mais exigente em relação à qualidade, destinar essa matéria-prima de maior qualidade para esse produto, e, através disso, eu consigo pagar melhor por essa matéria-prima. Então, eu incentivo o produtor a melhorar a qualidade do produto, para eu ter a produção dele de um produto mais nobre, e, com isso, eu realizar um pagamento melhor por aquele produto diferenciado, por aquela matéria-prima diferenciada que está sendo entregue para o meu estabelecimento. Então, eu acho que, partindo do pressuposto, que a gente comece com o diagnóstico, e todo o desenvolver da ação, ela vem a partir desse diagnóstico, é um ganho muito grande também. Para o estabelecimento, que a gente está colocando aqui, porque o estabelecimento vai ter que contratar, o estabelecimento vai ter que qualificar, ele tem um ganho muito grande nisso. Quem sabe, um dia, a gente vai começar a falar, não só de política de pagamento por qualidade, mas o atrativo para o produtor não será simplesmente o preço que o estabelecimento está pagando por aquela matéria-prima, e sim toda a assistência que o estabelecimento está fornecendo para o produtor, não só para ele melhorar a qualidade dele, como para ele manter também, no nível alto, aquela qualidade daquela matéria-prima. Eu acho que isso seria sonhando uma excelência na cadeia produtiva. André, eu tenho também, se a gente não consegue mexer no preço, nós temos que trabalhar com gestão, nós temos que trabalhar com controle de custos, entender onde nós estamos gastando, e eu não tenho dúvida nenhuma, hoje nós temos dentro das nossas propriedades rurais um problema grande com relação à sucessão, e já trazendo alguns conhecimentos anteriores de práticas até dentro da universidade, quando eu tive a oportunidade de ser coordenador e diretor de uma faculdade de medicina veterinária lá em Valença, no interior do Rio de Janeiro, nós convivíamos com essa realidade da dificuldade de sucessão na propriedade rural. Então, não há como. Nós temos também que identificar, apresado o amigo Geraldo Magela da Osseng, que nos brinda aqui com a sua presença, nós também temos que identificar aqueles produtores que querem, André. Porque também, quando o produtor não quer, não tem jeito. E isso está muito relacionado com sucessão. E eu acho que, nesse diagnóstico, Patrícia, que os laticínios vão fazer, na qualificação do seu produtor, ele vai ter que colocar esse item. O produtor tem potencial? O produtor quer. Vale a pena investir em assistência técnica? Porque tem produtor, e é uma realidade do nosso meio rural, por questões culturais, da nossa cadeia produtiva, que ele não quer assistência técnica, às vezes, nem de graça. Ele não quer mudar as suas práticas. Então, isso é uma maneira que o Estado, de uma forma, eu considero, democrática e inteligente, e com parcimônia, está oferecendo essa oportunidade para quem quer. Porque quem não quer, não adianta. Eu penso que essa questão do preço, André, é uma... Talvez seja o pulo do gato na gestão do laticínio, entender esse mix do preço, de, através do próprio preço por qualidade, ele oferecer assistência técnica. E esse produtor, no final, ele vai querer assistência técnica, porque ele vai ver que a assistência técnica está agregando valor, está agregando valor na gestão da propriedade, está aumentando a produção, porque, certamente, com qualidade, nós vamos também aumentar o volume. Com certeza. As boas práticas agropecuárias não vão mexer só na qualidade, vão mexer também na quantidade, na relação custo-benefício, na produtividade de vaca, em índices reprodutivos, e tudo aquilo que as boas práticas agropecuárias demonstram que, quando existe um técnico com foco na gestão, muda-se a visão da assistência ou da fiscalização dentro da propriedade rural. Eles vão passar a enxergar. E aí eu fico muito feliz, Bruno, de estarmos conversando a mesma linguagem, do IMA está, enxergou, e, lógico, com a qualidade da equipe de trabalho SUS, que essa não é uma ferramenta de fiscalização, é quase que uma ferramenta de marketing e de propaganda da assistência técnica dentro da propriedade rural. Eu chamei aqui o Sr. Geraldo Magela da Osseng justamente por entender que o sistema de cooperativismo tão tradicional na nossa cadeia produtiva, e eu não sei, o Geraldo está sempre participando conosco aqui, mas esse tema especificamente do leite dentro das nossas cooperativas, eu penso que a Osseng tem um papel primordial na construção disso junto com os nossos laticínios, de mostrar essa importância, que essa norma seja abraçada, que a indústria enxergue que... Eu falo em nome da Comissão da Agropecuária, da Assembleia Legislativa, o IMA está falando em nome da CEAPA, e nós já tivemos o pessoal, fiscais agropecuários do MAPA, falando em nome do Ministério da Agricultura. Então, toda, vamos dizer assim, todo o Estado, em todos os seus níveis de fiscalização, tem plena consciência que é um método educativo. Então, todas as pessoas que se unirem a nós nessa transmissão da ideia, porque sempre que sai uma instrução normativa, uma norma nova, a tendência da população é achar que é uma norma que vem com caráter punitivo ou corretivo. Essa norma, não. Ela é uma norma ímpar na realidade da nossa agropecuária. Então, Geraldo, eu vou abrir, apesar de ser uma audiência com convidados, mas eu, na condição de presidente, eu abro a palavra para o senhor fazer as suas considerações, alguma pergunta, se assim achar conveniente. Muito boa tarde. E agradeço o convite do deputado Coronel Henrique para participar aqui. Eu estava acompanhando com muita atenção a importância dessa questão, até porque nós temos um alinhamento, eu sei que tem um alinhamento muito estreito, com o IMA, de respeito, de proatividade, e comungamos plenamente com as suas sábias colocações, deputado, porque, indiscutivelmente, nós temos que empreender todos os esforços, e vou trazer aqui, vou me permitir trazer alguns esclarecimentos que eu acho que vão ser muito úteis nesse debate aqui, de situações que estão totalmente alinhadas e assimétricas com a temática que vem sendo debatida aqui, e a preocupação do IMA com essa questão de qualidade, de orientação, de gestão. Do ponto de vista das cooperativas, eu só tenho toda a razão, e eu gostaria até que o deputado Inácio Franco, que é um amigo também, estivesse aqui, porque eu vi a grande preocupação dele com relação à questão da consideração que ele fez aqui da quase inviabilidade da atividade de produção de leite por parte dos pequenos produtores. Eu não sou produtor, mas, pelo meu envolvimento na Osseng, como pesquisador também, e por laços de família, eu tenho uma enorme idade de parentes que são produtores de leite, inclusive irmão, meu irmão é produtor em Abaité, e eu vou discordar do deputado Inácio Franco, até porque eu tenho uma experiência internacional de visitar a cooperativa de produtores de leite em alguns países. Visitei, inclusive, uma pequena cooperativa há uns anos atrás, nos Alpes franceses, na divisa com a Suíça, quando fui numa conferência da Aliança Cooperativa Internacional, e uma cooperativa de produtores de 40 famílias, na França, aliás, nos Alpes franceses, na divisa com a Suíça, e uma cooperativa de pequenos produtores familiares, onde, na propriedade, é o marido, a esposa e os filhos apenas. Nem funcionários têm. É uma família média de quatro pessoas, quando não é dois filhos, é um casal de filhos, mas sempre nessas circunstâncias. Agora, o diferencial é a política pública. Aí faz toda a diferença. Porque, na França, o produtor recebe 10 mil euros usando para permanecer lá e preservar a nascente, porque é nos Alpes, preserva as nascentes de água, que, na época do degelo, vão abastecer as demais regiões francesas. O morador de Paris, ele paga um tributo, uma contribuição, que permite ao governo fazer essa política pública do subsídio. E a União Europeia, ela é toda focada no tocante à agricultura do pequeno produtor. E, mesmo assim, é extremamente relata. É bastante produtiva, bastante resolutiva, com muita qualidade, com queijos, com laticínios, que são considerados os melhores do mundo. Então, a questão não é o tamanho da propriedade, nem a quantidade produzida, mas sim os mecanismos que viabilizem, e como muito bem colocou a nossa amiga, no sentido da aferição da qualidade, da gestão. Nesse particular, deputado, eu quero trazer aqui uma contribuição, e com o IMA a gente tem esse alinhamento, e vamos ter cada vez mais. Aqui, o interesse de estar aqui permanentemente acompanhando a comissão, exatamente pela qualidade do debate, pela preocupação, o senhor está empreendendo. É uma comissão que já vende muito, mas cada vez aprimorando, e a sua chegada aqui aprimora, porque o senhor fala com propriedade, com conhecimento e com dedicação, e isso é muito entusiasmante para todos nós, que também somos entusiasmados com essa perspectiva. Mas, amanhã, coincidentemente, nós estamos realizando, nós temos um seminário voltado para a agricultura familiar, com a CEAPA, com a EMATER, creio que o IMA também foi convidado, porque o evento é da CEAPA, que nós estamos abrigando com muita satisfação, como parceiros, exatamente por quê? Porque nós estamos querendo agora tirar do papel um trabalho mais profundo de alinhamento das instituições, junto com o próprio governo do Estado, com o Executivo, a chegada da secretária Ana Valentim também foi uma grata satisfação, pela disposição, o senhor tem participado também, eu acho que ele está alinhando o Executivo com o Legislativo, na comissão, e com os órgãos, e com as instituições, nós vamos fazer um salto de qualidade nesse Estado. Eu não tenho a menor dúvida disso, nós estamos caminhando para uma nova realidade. E aí, por que que essa questão da agricultura familiar tem a simetria com a temática? Porque nós sabemos que este, como muito bem foi colocado aqui, é o grande público que demanda uma orientação maior, porque o médio e grande produtor, ele consegue, ele tem condições econômicas e tecnológicas de promover uma competitividade, uma efetividade, inclusive no tocante a preço e qualidade. Por outro lado, tem fatos novos, recentes, que vão na mão, exatamente, contribuir para essa mudança de perspectiva. Primeiro, a implantação do Concelente. Faeng, Osseng e Sileng. O Concelente já começou a funcionar, já tivemos três reuniões, onde o objetivo do Concelente é exatamente trabalhar a questão de precificação, a busca do equilíbrio de preço justo. Então, já houve no sentido de sentar junto a indústria de laticínios, os produtores, as cooperativas, no sentido de tentar harmonizar, criar as condições adequadas para uma precificação justa no mercado, o que dá um maior grau de sustentabilidade para o pequeno produtor, fundamentalmente. Então, isso já está em ação. É um processo inicial, nós estamos, uma experiência nova, onde já foi implantado, que é no sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente tem visto que os resultados têm sido exitosos, têm sido positivos, e Minas Gerais entrou nessa nova rota e é um fato novo. Isso foi agora, esse ano. Bom, outro aspecto é essa questão do IMA, de o IMA estar também com essa preocupação, com essas novas medidas que acreditamos que também serão contributivas e o Sistema Ocente está à disposição para ser parceiro na disseminação, como muito bem nos provocou aqui o nosso presidente. Ele está com o Bete Razão. Se nós não... O que é a cooperativa? A cooperativa é exatamente um instrumento de organizar os pequenos, fundamentalmente. Nada de preconceito contra os médios e grandes que também podem participar. Mas, obviamente, a maior quantitativa de produtores que participam das cooperativas são os pequenos. Então, os laticínios cooperativos, obviamente, têm um papel aí fundamental nesse processo. E nós estamos conscientes disso. Haja vista que, hoje, por uma aferição que fizemos recentemente, nessas discussões com a CEAPA, com a EMATER, temos discutido esse assunto. Eu, inclusive, tenho participado dessas reuniões e eu cuido da área institucional do Osseng, mas, então, o meu papel é tentar ser esse elo de ligação para criar essa ambiência de diálogo, de entendimento. E temos procurado desenvolver isso e, graças a Deus, acredito que nós estamos em um caminho muito interessante, porque há uma boa vontade de todos nesse sentido. Nós identificamos, deputado, e aqui é uma preocupação que a gente precisa ressaltar e o IMA acho que está exatamente com essa perspectiva. O que está acontecendo no mercado institucional em Minas Gerais? O mercado institucional é aquele dos programas de aquisição de alimentos, em que os entes federativos têm que comprar 30% da agricultura familiar. Nós percebemos que, no tocante, principalmente leite, sabe o que está acontecendo? O mercado institucional mineiro está adquirindo produto de outras regiões do país, em detrimento do nosso pequeno produtor. Agora, por quê? É porque quer? Não, não é porque quer. É porque a questão de cumprimento das exigibilidades. Então, o Exército, por exemplo, vai fazer agora uma grande licitação e isso motivou uma união nossa entre CEAPA, SEBRAE, OCEM, EMATER, diversos órgãos. Nós tivemos uma reunião com o Exército, com o comando do Exército em Minas Gerais, lá no SEBRAE, discutimos esse assunto e eles nos levaram a apresentar, inclusive, essa será a demanda para a próxima compra que faremos e queremos cumprir a legislação e queremos nos esforçar junto, queremos uma parceria com vocês todos para que a gente possa chegar à aquisição do pequeno produtor. Por quê? Porque a última compra do Exército não comprou do Estado. Porque os produtores milímetros não atenderam, as cooperativas ou os produtores da agricultura familiar não conseguiram atender. Porque a questão da compra do leite por parte do mercado institucional, ela tem um complicador, que é a questão da embalagem. Então, o pequeno, isoladamente, ele não tem capacidade de cumprir a obrigatoriedade de entregar um leite dentro da embalagem exigida, das normas, exatamente. Bom, o que que fomos identificar, deputado? A ociosidade que temos hoje em laticínios que poderiam estar sendo supridas no sentido de uma parceria entre laticínios e pequenos produtores. Ou seja, tem solução. Faltava o quê? Articulação. Essa articulação nós estamos começando a desenvolvê-la. E fomos descobrir ainda, estou falando de laticínios em geral, mas aí fomos verificar dentro do próprio laticínio cooperativo, nós temos ociosidade hoje no Estado. Então, a CEMIL, a CCPR, nós discutimos com eles, vão participar com a gente amanhã, porque é o seguinte, existem cooperativas ligadas a essas centrais que tem ociosidade, o senhor Cantecínio poderiam estar fazendo parceria com as pequenas cooperativas e querem fazer. Querem fazer. Então, vai ser inédito, vai ser a primeira vez que a gente está mudando esse contexto, inclusive, de fazer, levando uma realidade a partir de um problema detectado de um problema, nada contra os nossos irmãos produtores dos outros Estados. Queremos que eles se desenvolvam, queremos que eles tenham êxito. Mas eu acho, eu particularmente, fiquei muito incomodado em observar que nós temos a possibilidade de contribuir para a melhoria da competitividade, sustentabilidade do pequeno produtor no mercado que é o mercado institucional, o mercado legal, que obrigatoriamente os órgãos da administração pública de todos os níveis, eles têm uma obrigação de aquisição de alimentos destinados a 30% para a compra da agricultura familiar, eles estão tendo que fazer de instituições de outros Estados, porque, não porque nós não temos produção, temos produção, mas não conseguimos fazer com que essa produção seja acondicionada, seja, preencha as normas sanitárias, as normas adequadas para atender esse mercado. Quer dizer, então, é um somatório de questões aí intrínsecas que impactam nessa questão da qualidade, da sanidade e da competitividade. Então, eu estou trazendo essas informações aqui para ver como que é a temática, eu nem, com toda sinceridade, eu não tive, nós estamos num período meio turbulento de atividade, eu não tive tempo de ver que a finalidade da reunião era essa, mas, como a comissão por si só me atrai, eu falei, não, vou lá assistir, chegando aqui, para minha surpresa, eu assisto a apresentação deles e depois a fala do deputado Inácio Franco, opa, o senhor parece que se adivinhou, porque eu estava com a boca coçando ali para poder trazer essas questões, porque elas são realmente muito importantes e a gente precisa promover esse debate qualitativo, que essa comissão muito bem o faz. Então, desculpe aqui o alongamento, mas eu queria exatamente trazer esse comentário e fazer o convite, eu vim aqui também até para convidar, se o senhor tiver essa oportunidade, nós vamos ter esse evento amanhã, vai abrir às nove e meia da manhã, às nove e meia da manhã, lá no Alcente, todos estão convidados, embora o evento é da CEAPA, em parceria com a Alceng, com a Unicap, com a Fetaeng, com a Faeng, com as entidades que congregam, a temática é agricultura familiar, mas essa questão do leite, principalmente da cadeia do leite e do café, elas são preponderantes nesse contexto, porque o mesmo problema também acontece com o café, onde a gente também pelos mesmos motivos, a questão da embalagem do acondicionamento, tem feito com que percamos a oportunidade de produtores mineiros estarem colocando o produto em mercado institucional dentro do próprio Estado. Bom, acho que é uma porta, uma janela que se abre, meu deputado, porque a partir dessa experiência, quem sabe, irmanados aí com essa nova concepção do IMA, nós vamos conseguir solucionar problemas crônicos que vêm se arrastando ao longo de anos e que talvez seja a solução, não só para atendermos as questões do mercado que já temos, que isso é o sustentáculo, é o alicerce para que esse mercado do pequeno produtor ele se organize melhor, dê sustentabilidade, mas que possamos alçar até voos maiores, porque no tocante, ao organizar as cooperativas, do ponto de vista da sua concepção de gestão, nós estamos fazendo programas exatamente para isso, de desenvolvimento, monitoramento, acompanhamento econômico, em parceria com os órgãos, como é o caso da FAEN e o SENAR, que aí já entra na questão técnica do produtor, a questão de gestão, a questão de mercado, o SEBRAE está parceiro conosco também no desenvolvimento, então acredito que nós vamos dar um salto de qualidade e podemos alcançar mercados internacionais. A OCEMG tem, inclusive, organizado missões, como essa semana, inclusive, levando cooperativas, inclusive, para feiras internacionais, para como prospecção e abertura de novos mercados também lá fora. Então, eram essas, assim, as informações que eu gostaria de contribuir aqui para esse debate. Muito obrigado, Geraldo Magela, um parceiro aqui da comissão. Geraldo, não foi que eu li a sua mente, não, é porque quando fala de pequeno produtor não competitivo, não tem como não pensarmos em cooperativismo. É o instrumento, é a ferramenta que cabe a nós, aqui na Assembleia, utilizarmos esse momento, que é um momento público, é um momento que está sendo filmado, está sendo registrado, estão sendo produzidas notas taquigráficas, que deixam esse registro da importância e do profissionalismo, como a Osseng trata com as nossas demandas do agronegócio, e de saber que nós temos mais um parceiro nessa concepção, e aí é uma concepção que nasceu nessa comissão de agropecuária, de ser o interlocutor para que o produtor entenda e tenha nessa norma um instrumento de otimismo. Eu estou bastante satisfeito com os objetivos aqui da nossa reunião, eu acho que a participação do Geraldo foi muito boa para o fechamento disso, e eu agradeço ao doutor Bruno, ao doutor André, à doutora Patrícia, eu não sei se o Bruno quer falar mais alguma coisa, o André, uma palavrinha para encerrar, alguma coisa, Bruno? Bom, a gente agradece a participação, deputado, e, na verdade, é uma responsabilidade nossa como órgão do governo hoje, em detrimento da crise que assola o nosso Estado, é que o IMA, a despeito de ser um órgão fiscalizador, a gente enxergue instruções como essa, normativas, como proposições que podem auxiliar o Estado no seu crescimento econômico também. Então, é importante, também, do nosso ponto de vista, essa abordagem que nós temos feito dentro do IMA, sem sair do nosso quadrado, como se diz no popular, de fazer a fiscalização, mas tentar ser um objeto de impulsionamento desses produtores, desses laticínios, dessas usinas de beneficiamento, para que todos possam se desenvolver no caminho também de terem ganhos melhores. É muito importante a questão econômica nesse contexto, isso é uma atividade econômica, isso não pode ser perdido de vista, mas o IMA, de forma alguma, que é ser um empecilho nesse processo, pelo contrário. Então, esse diálogo é muito importante para que a gente possa realmente auxiliar nesse trabalho de esclarecimento e que, quando estivermos em campo com nossos profissionais, eles possam ter o acolhimento adequado e o produtor e o laticínio entendam esse propósito do órgão. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e a gente se coloca sempre à disposição para estar participando aqui da comissão. Obrigado, Bruno. André? Eu queria agradecer o convite, falar que, em nome da diretoria do IMA, em nome da gerência, que eu respondo por ela, a nossa equipe está completamente disponível para qualquer demanda, seja desta casa ou seja da Osseng, da Sileng, entre outros, não só na questão do leite, mas em questão de carnes, pescados, ovos e mel. Então, qualquer debate de ordem técnica, qualquer necessidade de entendimento técnico, nós estamos à disposição para atendê-los o mais pronto possível. Obrigado. Muito obrigado, André. Doutora Patrícia? Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui prestando esses ligeiros esclarecimentos com relação ao IN7776 e que estamos à disposição para os outros esclarecimentos, porque teve mais coisas de alteração e incorporações nessas instruções normativas, mas eu acho que de maior choque ao produtor seria realmente esse plano de qualificação dessa introdução de assistência técnica e gerencial nas propriedades rurais, aplicação de boas práticas agropecuárias. E agradecer imensamente. Agradeço, agradeço ao Geraldo. E, Geraldo, antes de finalizar, eu também gostaria de tratar de um tema que é muito afeito a nós quatro aqui. o senhor está sentado na mesa com quatro médicos veterinários. Nós somos os profissionais com a maior responsabilidade, com a grande responsabilidade pela nossa formação, seja na sanidade dos rebanhos, seja nos aspectos das boas práticas da reprodução dos nossos rebanhos, seja nos aspectos nutricionais e nos aspectos de gestão. O médico veterinário, e aqui, eu já comentei com os colegas, essa instrução normativa também traz uma pauta muito importante para a nossa profissão. A partir do momento em que existe uma, vamos dizer assim, uma, que o Estado brasileiro, através do governo federal, coloca em vigor uma norma com esse peso e uma norma com esse estudo prévio, fica bem claro que os profissionais da medicina veterinária também têm, nessas normas, uma oportunidade e uma responsabilidade muito grande. A ideia da assistência técnica, a ideia do cooperativismo, não isola a assistência individual na propriedade. A presença do técnico gestor e nós estamos atentos a esse tema, também temos dialogado com coordenadores de curso de medicina veterinária, eu já disse aqui, eu tenho essa experiência, eu fui durante cinco anos diretor de uma faculdade de medicina veterinária lá em Valença, no Rio de Janeiro, eu trabalhava com os alunos no sentido do entendimento da responsabilidade profissional, o papel que o médico veterinário às vezes, muitas vezes, desconhecido pela sociedade que às vezes nos identifica somente como médicos de animais domésticos, mas a profissão é muito mais do que isso. Nós, médicos veterinários, temos uma responsabilidade com a saúde pública, temos uma responsabilidade com o desenvolvimento regional do nosso Estado e do nosso país, através do conhecimento, através da capacitação técnica constante e do entendimento que a legislação existe, sim, para que aqueles que têm capacitação técnica possam fazer o nosso Estado crescer junto a esses profissionais tão importantes na cadeia produtiva. Então, eu deixo aqui, nessas palavras finais, um incentivo para que os estudantes de medicina veterinária, para que os profissionais que estão no mercado enxerguem nessa instrução normativa uma oportunidade de inserção no mercado, uma oportunidade de empregabilidade, mas mais importante do que tudo isso. É uma oportunidade ímpar que todos nós, como cidadãos, temos de emprestar um pouco do nosso conhecimento para o desenvolvimento do nosso país, fazendo com que as coisas aconteçam onde as pessoas precisem, que é o nosso produtor rural, que, às vezes, está tão abandonado por falta de uma palavra de incentivo e que sejamos, temos um lema no Exército Brasileiro, que o Exército, doutor Bruno, é o braço forte, mas é também a mão amiga. Então, é isso que eu concito a todos nós, cada um na sua área de atribuição, seja no Alceng, seja no IMA, seja aqui na Assembleia Legislativa, que nós possamos ser mais do que o braço forte, a mão amiga do nosso produtor, inserindo esse pequeno produtor nesse contexto desse mercado globalizado que o Brasil buscará, a partir de agora, em voos mais altos. Deputado, se me permite, só um finalzinho, só um segundo, nessa fala do senhor, porque a sua colocação é importantíssima, eu tenho médicos veterinários na minha família também e sei da importância que o senhor relatou. Agora, é interessante que em vários estados, em alguns estados brasileiros, nós já temos, e o deputado, a cooperativa dos médicos veterinários. Minas Gerais ainda não tem. O Rio de Janeiro tem, o Rio Grande do Sul tem, Paraná tem, Santa Catarina tem, Mato Grosso tem. São os estados brasileiros onde tem as Unimeves, que estão até se organizando em sistema à semelhança das cooperativas de médicos e das cooperativas de dentistas. Em Minas, temos cooperativas de alguns profissionais, de médicos, dentistas, de engenheiros, de fisioterapeutas, de psicólogos. Não temos ainda de médico veterinário. Haja vista toda essa dinâmica que foi colocada aqui no tema desse debate, indiscutivelmente, como o senhor colocou, é um campo que se abre e, quem sabe, a oportunidade dos médicos veterinários se organizarem, porque, através de uma organização cooperativa de trabalho de médicos veterinários, a própria ampliação do mercado de trabalho para o médico veterinário e a aplicabilidade dessas tecnologias, ela pode ser um instrumento importante também para o profissional levar em uma escala mais ampla, principalmente com foco nos pequenos e médios produtores. Então, fica aqui a contribuição e é o senhor que está à disposição para contribuir e para orientar nesse sentido. Muito obrigado, senhor Geraldo. Antes de encerrar, gostaria de fazer duas considerações e tem tudo a ver com a nossa pauta aqui, de parabenizar e parabenizar a toda a cadeia produtiva do leite pela premiação internacional dos nossos queijos, foram premiados internacionalmente, hoje é destaque em toda a mídia e eu acho que esses parabéns são para todos, do produtor, lá do nosso retireiro, daquele que faz a ordem de qualidade, ao pessoal da indústria, ao pessoal da fiscalização, Minas Gerais está de parabéns, o Instituto Mineiro de Agropecuária está de parabéns, porque certamente se hoje temos queijos de qualidade ganhando prêmios no mundo tem dedo do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária. E também reforçar, mais uma vez, o convite para audiência pública que acontecerá lá durante os eventos de abertura da Mega Leite, no próximo dia 19, lá na Expominas, no auditório do IMA. A audiência começa às 15 horas, uma correção que me fizeram, porque nós temos lá horários, tem um outro evento que acontecerá às 17, então, impreterivelmente, estaremos começando a audiência pública no próximo dia 19, como parte dos eventos de abertura da Mega Leite, que é a maior feira do leite, da agropecuária do leite do Brasil. Teremos a presença do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fez questão de comparecer, o senhor Marcos Montes. Teremos a presença do pessoal do Mapa, teremos a presença da Patrícia, junto comigo lá. Foi feito o convite para a FAENG, para o CILENG, já faço o convite para o CENG. É muito importante que o produtor que vai estar presente nesse evento perceba o nosso intuito de atuar não só como braço forte, mas também como a mão amiga do produtor. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.